Voltamos e você pode participar pelo nosso WhatsApp, ponte sua foto, seu vídeo, sua mensagem de voz, que a gente está aqui conectado com você, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Agora vem aqui que eu quero te dar uma super dica. Sabe aquele dia que seu filho te pede para preparar alguma coisa gostosa? Na hora você começa a pensar em tudo que você ainda tem para fazer. Aí pensa na arrumação da casa, no jantar, aquele problema lá do trabalho que está esquentando a sua cabeça e fica se perguntando como é que você vai ter tempo para fazer tudo isso e ainda passar aquele tempinho com as crianças. Agora já pensou que bom que seria preparar uma receita deliciosa em poucos minutos? E por que não ainda dividir esse tempo, esse momento com seu filho? Com o Refresco Midi, além de refrescos deliciosos, você ainda pode preparar uma mousse de limão com apenas 3 ingredientes. Refresco Midi, hum, delícia! Olha só! E tem mais, viu? É tão fácil que ele vai adorar. Todo mundo em casa vai gostar. Lá em casa é um sucesso. Quer a receita completa e mais dicas para dividir com a família? É só acessar o site www.midirefresco.com.br Porque com o Midi, o bom da vida é dividir cada momento. Meio dia e dois minutos. Uma ótima tarde para você soltar essa sirene, Ricardinho, porque a gente vai trazer informação de polícia. Na tarde de sábado, um mototaxista foi assassinado na Zona Norte. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Diego Cativo. Na tela, Diego. Um mototaxista, Tiago Neves de Oliveira, de 22 anos, foi assassinado dentro da própria casa, aqui no loteamento Campo Dourado, no Cidade Nova. Segundo a polícia, dois homens deixaram o carro bem próximo daqui e em seguida invadiram a casa do mototaxista. Ao todo foram oito tiros e a família presenciou tudo. O caso assustou a vizinhança e deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Infelizmente, a gente não tem como pensar em outra razão, em outra causa que não seja o de tráfico de drogas. Sempre tem envolvimento com o tráfico de drogas. Infelizmente. É o que a gente traz aqui. Enquanto não acabar com a distribuição de drogas, a distribuição de drogas que tira a vida das pessoas, que acaba com as famílias, quem não é usuário, vira codependente dessas pessoas que são usuárias de entorpecentes e acaba destruindo as famílias amazonistas. Destrói a confiança dos pais nos filhos, porque os filhos chegam às suas casas, mexem nas coisas que não tem que mexer, tiram as coisas que não tem que tirar e acaba com a vida. Se você tiver a oportunidade, está bem aí, é usuário de entorpecentes, saia dessa vida, saia, procure ajuda, vá aos narcóticos anônimos, porque ser usuário de entorpecentes é destruir a sua vida, destruir a vida das pessoas que você ama, destruir a vida das famílias. Não tem vida. Aliás, não existe vida para quem é usuário de entorpecentes. Não tem. Você vive num mundo paralelo, que não é o seu. Porque a vida real mesmo é sem as drogas. Sem drogas. Essa que é a vida real. São 12 horas e 4 minutos. A gente vai trazer notícias também de morte, infelizmente, dessa vez um acidente. No domingo, uma colisão entre duas motos na estrada Manoel Urbano, próximo ao baneário do Miriti, no município de Manacapuru, deixou uma pessoa morta e outras três feridas. Segundo a polícia, Josemar de Souza e a irmã dele, Omeide Marques de Souza seguiu para um balneário quando bateram em outra moto. Com o impacto da batida, uma mulher identificada como Francineia foi arremessada para fora da moto. Ela estava sem capacete. As outras três vítimas foram encaminhadas ao hospital do município. O estado mais grave é o de Josemar. O detalhe é que nenhuma das quatro pessoas usava o capacete. Olha só a situação. Nenhuma delas estava de capacete. A delegacia da cidade vai investigar o caso. Capacete, cinto de segurança, minha gente, isso não é detalhe. Isso não é um... Isso é a lei para poder pegar multa, né? Todo mundo diz assim, esse pessoal inventa essas coisas aí para poder arrecadar mais dinheiro. Não é. Capacete, cinto de segurança, é cinto de segurança. Olha a palavra. Entendeu? É para salvar vidas. Capacete é para salvar vidas. Olha só que situação. Um estado grave, dois feridos e uma pessoa morta porque estava sem capacete. E o pior, o legislador é uma pessoa que pensa tanto no bem da coletividade que quando faz a lei, né, quando a gente diz o grupo de pessoas lá que nós colocamos lá faz a lei, esse grupo faz a lei, ela pensa na nossa segurança. Ela faz uma lei para a gente se proteger da gente. porque a escolha de botar ou não o capacete é nossa na hora que vai subir uma moto, na hora que vai ser conduzido uma moto, que vai conduzir uma moto. É nossa a escolha. Quando ela obriga que a gente coloque o capacete e se não coloca o capacete vai ser, o capacete vai ser mutado, ela está tentando garantir a nossa segurança. Agora, muito bom para a gente, né, sabendo que tem que andar de capacete, sabendo que tem que usar o capacete, vai sem capacete e olha só o que aconteceu. Uma pessoa morta. É porque nessa foto aqui a gente não pode mostrar para você por causa do horário, mas a gente vê que a pessoa teve traumatismo crâniano na hora, quebrou a cabeça, então ficou uma coisa muito feia, uma situação muito complicada e ela podia ter se salvado se tivesse de capacete. Porque a gente quebra e quebra as outras partes do corpo, quebra a perna, quebra a braço, conserta, quebrou a cabeça para consertar, é muito difícil. 12 horas e 7 minutos, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência, liga para a gente 3307-3951-3307-3952. Olha só. Hoje eu acho que de todos esses dias de fumaça, hoje foi um dos piores. Francamente, fumaça baixa, fumaça irritando os olhos, irritando a garganta, uma dor de cabeça danada. E sabe qual é o resultado disso? Pelo menos 4 incêndios foram registrados somente no sábado e aqui na capital. dois deles de grandes proporções. Um foi no centro, o quarto andar de um prédio ficou completamente destruído e parte da estrutura do local desabou. Minha gente, foi um pega para acertar uma correria que você não faz ideia. Coloca na tela. A fumaça negra cobriu o céu. A correria era para tentar salvar o que dava. Carla é proprietária de uma das 17 lojas que ficam no prédio de quatro andares. O incêndio que começou por volta das nove horas assustou os funcionários. quando a gente saiu correndo já foi desabando quase em cima da gente e passou mais de meia hora para os bombeiros chegar e quando chegaram está aí as mangueiras deles. Tudo com problema. O incêndio que atingiu um depósito de um centro comercial que fica aqui entre as ruas José Paranaguá e Doutor Moreira é o segundo de grande proporção registrado em menos de um mês no centro de Manaus e pelo menos cinco lojas que ficam próximas do prédio foram interditadas. É um incêndio que ocorre em profundidade e em superfície. Fica difícil o combate às vezes porque você combate as chamas na superfície mas ele está por baixo. O fogo só foi controlado depois de duas horas. Ao todo foram usados 60 mil litros de água. Um dos carros do corpo de bombeiros deu pane e aí foi preciso paciência. Foi um simples descuido do operador. Ele esqueceu de acionar um mecanismo que liberava a saída da água. Um outro incêndio de grandes proporções também atingiu o depósito dessa loja de brinquedos que fica aqui na Avenida João Valério. O fogo que começou por volta do meio-dia destruiu 90% da loja. Sara trabalha no local há quatro anos e segundo ela um curto circuito teria causado um incêndio. Quando a gente foi olhar já estava aquela fumaça toda. Foi muito rápido assim. Só deu com o circuito ou como é que é o queda de energia quando voltou quando coisou a queda aí já deu aquela fumaceira não deu tempo nem de gente só deu tempo de gente sair mesmo só estava a gente mesmo. Por conta dos materiais plásticos as chamas se espalharam rapidamente por toda a loja houve explosões e o corpo de bombeiros chegou 30 minutos depois. A nossa auto-plataforma está lá a reta guarda para fazer o resfriamento por trás e aqui nós estamos com sete viaturas para de lá oito praticamente o incêndio já está develado já está fora de perigo. Os proprietários estimam um prejuízo de 12 milhões de reais em produtos. Não imagina só esse sábado para o corpo de bombeiros imagina a situação do corpo de bombeiros nesse sábado foram dois incêndios um na zona central e outro na zona centro-sul e olha a dor de cabeça que eles tiveram para poder tentar controlar realmente nessa loja aqui de brinquedo foi eu acho que uma das piores situações porque é um material de fácil combustão é plástico é papel é tudo que pega fogo rápido né infelizmente aí acabou tendo uma perda enorme eu acho que foi perda total perdeu todos os objetos da loja os bombeiros chegaram agora tem que ser realmente questionar essa situação porque as pessoas que estavam ali questionam essa demora dos bombeiros a gente sabe que fogo quanto mais tempo passa maior ele fica maior o prejuízo e mais difícil de develar mais difícil de controlar né a gente vê a proprietária lá da empresa lá no centro da cidade que essas imagens que você está vendo agora que ela disse que os bombeiros demoraram meia hora para chegar aí quando chegaram ainda deu problema no carro deu problema na mangueira quer dizer os bombeiros estão nesse período nesse mês aqui nesse mês uma sobrecarga uma sobrecarga eles estão tendo que controlar fogo na capital estão tendo que controlar fogo na região metropolitana dá uma dor de cabeça para o Tenente Jandras só que a gente faz ideia de como é que está essa situação aí infelizmente chega lá na hora o funcionário ainda é em perito né ainda erra o mecanismo lá e infelizmente aí foi uma situação que deu para ser contornada aí segundo o Tenente Janderson mas a reclamação é essa que ele demorou para chegar que o corpo de bombeiros demorou para chegar tanto no lugar quanto no outro e aí olha só olha só o susto que essas pessoas que moram ali na no Vieira Alves ali na João Valério aos arredores dessa loja pegaram né olha só o susto olha a dor de cabeça né então graças a Deus ninguém ficou ferido o prejuízo foi um prejuízo material perderam-se bens né esse que foi o prejuízo foram bens perdidos mas ainda bem que pessoas não ficaram feridas zona central da cidade também ah isso é importante o Eduardo das Foras está trazendo eu queria tocar nesse assunto mas não sabia se a gente tinha essa informação o Eduardo das Foras está dizendo para a gente que essa loja lá no Vieira Alves lá na João Valério estava no seguro é importante isso nesse momento em que incêndios são de grande ocorrência o calor é imenso né um curto circuito pode acontecer como aconteceu nessa loja de brinquedo aí é importante que as pessoas tenham essa preocupação de ter seguro eu já falei sobre isso aqui às vezes o banco você tem uma conta no banco o seguro é 50 reais 20 reais 30 reais nesse momento é importante se discutir isso com o gerente vai até o banco tenta ver isso porque na hora que você sempre acha que nunca vai acontecer a gente sempre acha que nunca vai acontecer na nossa casa quando a gente menos espera acontece infelizmente assim ninguém vai esperar que o incêndio vai destruir toda a sua propriedade destruir seu imóvel destruir o seu capital de giro destruir seu patrimônio ninguém vai esperar isso mas torce-se para que não dê nada de errado mas se der alguma coisa errada a gente tem que estar preparado porque está errado esse aqui é o incêndio no centro da cidade você está acompanhando aí a correria do pessoal o corpo de bombeiros os homens do corpo de bombeiros trabalhando houve essa denúncia de que uma das mangueiras também não funcionou na hora de debelar o incêndio mas o corpo de bombeiros conseguiu controlar o incêndio o incêndio de difícil acesso como ele disse né a gente vê aí essa situação que era um local difícil acesso era o último andar do prédio não dava para ir por baixo o corpo de bombeiros tinha que tentar atuar aqui por fora então são vários incêndios minha gente é importante a gente dizer isso é importante a gente dizer que é uma situação inusitada eu acho que nem o corpo de bombeiros espera que tantas ocorrências tragam aí tirem esse sossego do corpo de bombeiros e o sossego da população vários incêndios imagine você que foram quatro no fim de semana dois só na zona central e na zona centro-sul da cidade incêndios de grandes proporções trazendo risco para as outras empresas ao redor e principalmente trazendo o risco para quem mora no local Vieira Alves é um local residencial comercial e residencial imagina só o susto que essas pessoas tomaram então mais uma vez aqui o que a gente tem para dizer nessa situação toda o que a gente tem para aprender com tudo isso revisar o sistema elétrico das casas chama o eletricista da tua confiança pessoal que tem empresa principalmente no centro da cidade ao segundo em menos de um mês no centro da cidade teve que ser interditada da rua então o pessoal que está em prédio histórico prédio muito antigo como é o caso do centro do centro da nossa capital que procure um eletricista faz uma revisão dá uma geral dá uma olhada nos condicionadores de ar que são normalmente onde esses curtos circuitos começam se o seu condicionador de ar ainda é aquele de janela dá uma olhada lá verifica se a instalação está certa tudo isso é necessário nesse momento para que a gente consiga ir e evitar que outras ocorrências dessas tirem nosso sossego porque não é só a pessoa que está lá no local que fica preocupada não fica toda a cidade preocupada 12 horas e 15 minutos vamos saber como é que está a situação hoje nosso repórter Danilo Alves vai trazer para a gente as informações de como é que está aí hoje esses dois locais e principalmente vai falar dessa fumaceira toda que está tirando o nosso sossego Danilo olá é isso mesmo Márcia é o 19º dia que Manaus amanhece com essa fumaça encobrindo a cidade e essa relação entre esses dois incêndios do último sábado está sendo desmentido pelo corpo de bombeiros quem vai conversar um pouco com a gente sobre essas duas ocorrências que aconteceram que foi muito forte aqui na cidade é o tenente do corpo de bombeiros Janderson Lopes então bom dia tenente então conta um pouco para a gente essas duas ocorrências elas foram provocadas tiveram uma quantidade grande de fumaça mas não tem nada a ver com a fumaça que encobriu a cidade mais uma vez hoje positiva essa fumaça que nós estamos visualizando hoje é típica de incêndio e vegetação nós tivemos essas ocorrências no sábado que produziram grande quantidade de fumaça sim mas não é suficiente para gerar essa fumaça que toma toda a cidade nós continuamos com um número elevado de incêndios e vegetações e o que ainda nos deixa preocupados porque apesar de todo o processo de conscientização nós identificamos que muitas pessoas tanto na região aqui metropolitana quanto também no interior do Amazonas continuam utilizando da queimada para fazer a limpeza das suas áreas agora o que a gente pode perceber Márcia é que essas duas ocorrências que aconteceram no sábado elas foram relacionadas a curtos circuitos a gente estava conversando com o tenente de anessão também sobre a relação a fiscalização dos bombeiros sobre a certificação de combate a essas ocorrências nesses locais eu queria que você explicasse um pouco mais sobre essa relação como é que fica a fiscalização dos bombeiros nessa hora desses incêndios o que a gente identifica é que muitas das vezes o proprietário mais preocupado com o lucro ele acaba esquecendo um pouco da questão da segurança e o autodivistoria do corpo de bombeiros ele é justamente um atestado de que aquele ambiente possui o recurso mínimo recurso mínimo para fazer frente a um princípio de incêndio ao incêndio o que é obrigado tenente Márcia a gente também teve informações de que janeiro a setembro desse ano foram mais de 110 ocorrências a residências como essa que a gente viu no último sábado essas duas ocorrências no centro e também no bairro Vieira Alves lá na zona centro-sul de Manaus eu boto com você no estúdio obrigada Danilo olha aí gente essa preocupação que precisa se ter eu trabalhei ali perto a gente estava conversando agora aqui sobre a época que eu quero estagiária e a gente eu trabalhei ali no escritório na doutor Moreira e já sei direitinho aí a localização gente você que está aí do outro lado esse prédio fica ali na doutor Moreira então viu que o tenente Janderson eu quero uma salva de palmas para o corpo de bombeiro o Ricardinho prepara aí a palma que tu tiver mais emocionante solta aí meu filho porque eles têm trabalhado incansavelmente para debelar e conter e apagar os incêndios literalmente apagar os incêndios tanto da capital quanto da região metropolitana e do interior incansavelmente cadê as palmas do tenente Janderson da equipe assim que eu gosto tem que dar palma porque esse pobre coitado do tenente Janderson está trabalhando demais minha nossa senhora tomara que acabe logo para eles tirarem uma folguinha porque não está no gibi não 12 horas e 18 minutos é isso que eu estou enxergando aqui a pessoa não enxerga direito nem de longe nem de perto tem mais ou menos enquanto você que está aí do outro lado liga para a gente 3307-3951 3307-3952 e eu vou aqui dar uma dica vem comigo quer fazer o tempo parar para você então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor veja como funciona comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele onde os cremes não alcançam Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno que aumenta a elasticidade dos tecidos prevenindo a formação de rugas deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem faça o tempo parar para você também com Imecap Rejuvenescedor Imecap Rejuvenescedor o novo conceito de beleza comprove Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma e você já sabe não troque de produto troque de farmácia 12 horas e 20 minutos depois de 100 dias de greve foram 100 redondos ou quase 100 dias mais de 100 nem 100 redondos nem quase mais de 100 dias de greve hoje a UFAM retorna às aulas Larissa Alves filha da minha querida Ana Cláudia Alves de Souza que está agradecendo a bichinha né e é com essas informações que a gente vai para um rápido intervalo já já a gente traz outras informações sobre o fim da greve da UFAM não saia daí a gente vai para o intervalo volta já já a gente vai procurar e karena a gente vai do e para o final a liga e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti